Pois é, pessoal, a Abert, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, lançou uma nota criticando o Sleeping Giants. Será que isso vai resolver o problema? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por francês, não coube e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Abert, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, fez essa notazinha aqui dizendo que acha que essa maneira de fazer uma intimidação às marcas para não anunciar em determinado grupo de televisão, determinado programa e coisa e tal, isso tem o objetivo de trazer diversos prejuízos a diversos profissionais de imprensa que exercem legitimamente sua atividade profissional e coisa e tal. Enfim, está reclamando disso daí porque está vendo isso como um mecanismo que pode ser mais perigoso até para outras entidades de outras mídias. É o que eu falo para vocês. O pessoal da esquerda está achando lindo esse negócio de sabotagem, de fazer boicote e coisa e tal, mas quando a direita começa a fazer boicote, a direita é muito mais poderosa do que a esquerda nesse sentido. Ela consegue boicotar de forma muito mais direta esse tipo de coisa. E o que está acontecendo com os anunciantes de forma geral e com as empresas de televisão? Está todo mundo preocupado por quê? Porque isso está matando o mercado de anúncios em televisão. As empresas estão percebendo que fazer anúncio dessa forma é complicado, pode dar repercussão negativa para a loja e coisa e tal, então é melhor não anunciar. E com isso o dinheiro dela deixa de entrar para todo o sistema de rádio e televisão. Lembra? A mídia tradicional, as empresas de rádio e televisão tradicionais, elas já estão com um problema. O problema delas qual é? É a queda de audiência. A maior parte das pessoas está indo para o streaming, está vindo para o YouTube, está indo para outros canais, tem milhares de formas de você ter informações agora. E daí, como fica, elas já estão com menos audiência, já tem contratos menos vantajosos do ponto de vista econômico, e agora você começa a ver essa perseguição da esquerda no intuito de censurar, 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 boicotar, 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 está acabando quebrando as próprias mídias grandes. E esse é o detalhe que eu quero trazer para vocês aqui, que eu já expliquei várias outras vezes. Esse mecanismo da Sleeping Giants, ele não tem escalabilidade. Ele não vai conseguir fazer isso até acabar com todas as vozes da direita, com todas as opiniões da direita. Ele pode fazer isso com grandes nomes, com a Jovem Pan, fez com o Terça Livre, com outros sites maiores, mas eles não conseguem fazer isso com tudo. E aí, o que eles vão perceber é o seguinte, os próprios anunciantes vão começar a ficar resistentes a isso, porque percebem que estão perdendo um meio de comunicação, de propaganda, sem ganhar nada em retorno, porque, no final das contas, a direita é uma população que existe no Brasil, muita gente de direita, muita gente conservadora, e essas pessoas acabam não chegando, a marca dessas empresas acaba não chegando nessas pessoas devido aos boicotes, sem que isso reverta em qualquer benefício para a empresa. Qualquer empresa, no final das contas, quer ser neutra politicamente. Por quê? Porque quer vender para o máximo de pessoas possíveis. Com esse tipo de ação de boicote sem sentido, como feito pelo Sleeping Giants, ele basicamente força a empresa a tomar uma posição política. E o que as empresas estão percebendo, o próprio sistema de rede de televisão e rádio está percebendo, é que isso está sendo prejudicial para todo mundo, no final das contas. É o que eu falo para vocês, esse tipo de esquema não dura muito tempo. Pode conseguir durante mais algum tempo? Pode acabar com a Jovem Pan? Pode. Pode acabar com canais grandes? Pode. Mas eles não têm como ir para os canais pequenos, principalmente para a informação descentralizada e distribuída. É algo que economicamente não vale a pena. Eles não conseguem fazer isso. Então, o grande problema dessa história toda é esse. É uma coisa que é uma estratégia de marketing, que chama a atenção. É prejudicial para essas grandes empresas, não tenha dúvida. Para quem é da Jovem Pan, para o pessoal que vive de anúncio na internet, sem dúvida alguma, é algo ruim. Mas a verdade é que isso não vai conseguir calar as ideias. As ideias vão continuar transparecendo e sendo discutidas na net, nem que seja por canais minúsculos sustentados por assinantes, que é o que acaba acontecendo com a maior parte dos canais da direita, no final das contas. Você tem canais que foram desmonetizados pelo STF, por exemplo, e continuam se mantendo muito bem com a questão de contribuição mensal das pessoas que assistem aquele canal. E aí, ou seja, o que aconteceu nessa história toda? O anunciante perdeu uma oportunidade de colocar a marca dele, de colocar o produto dele, para um público que é um público significativo no Brasil, que é o público da direita, para um público que tem um alto poder aquisitivo. A direita, em muitos lugares, tem um poder aquisitivo maior do que a esquerda. Não é em todo lugar. A gente sabe que a elite política brasileira é toda de esquerda, a elite midiática brasileira é toda de esquerda, mas essas pessoas, o número delas é muito pequeno. Existe uma grande parte da esquerda que são os idiotas úteis, que é a galera mais jovem, que não tem dinheiro e coisa e tal. Então, embora sejam de famílias ricas e coisa e tal, eles próprios não têm dinheiro, enquanto a direita tem ali um potencial financeiro muito grande. Empresa nenhuma gosta dessa situação. As empresas estão se sentindo constrangidas com isso. Elas não querem entrar na política e coisa e tal. Mas não tem jeito. Nessa era da informação descentralizada e distribuída, ou a empresa consegue uma neutralidade absurda, ou ela acaba sendo boicotada por um dos dois lados. E é o que eu falo para vocês. Esse pessoal tem que prestar atenção, porque o que eles estão vendo acontecer é o seguinte. Hoje, quem está boicotando é a esquerda, principalmente. Ainda é o Sleeping Giants e coisa e tal. Mas boicote da direita dói mais do que o da esquerda. Esse pessoal devia realmente prestar atenção nisso daí. No final das contas, não vai fazer diferença. É o que eu falo para vocês. À medida que a informação descentralizada e distribuída aumenta, fica cada vez mais prevalente, grandes empresas hierárquicas também vão acabar caindo. No final das contas, a propaganda toda tem que ser muito baseada em opinião pessoal sobre produtos e coisa e tal, muito mais do que em propaganda tradicional como existe hoje. Enfim, o que o pessoal está vendo aqui é aquilo que eu falei lá atrás. Esse mecanismo de boicote social é um mecanismo libertário, é um mecanismo que funciona bem, mas está sendo mal usado, está sendo usado por uma coisa que é frívola. Ah, eu não concordo com a opinião política da Jovem Pan, então eu quero matar a Jovem Pan, tirar todos os anunciantes da Jovem Pan e coisa e tal. Como se isso fosse resolver alguma coisa, não é mesmo? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.